E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, uma ótima semana pra todo mundo. Estamos aí com o ciclone extra-tropical bem distante em alto mar. Que bom, né? Porque evitou um mal maior sobre o estado de São Paulo. Tempestades que poderiam acontecer foram lá para o alto mar. Mas a ressaca ficou, invadiu até as praias. Essa situação propiciou uma onda gigantesca aí que invadiu praia, invadiu calçadas em Santos e também em todo o litoral, desde o sul do país até o Rio de Janeiro. Tempo melhor durante o dia de hoje. O sol vai aparecendo entre nuvens e firma durante a tarde. Vamos ter calor no interior de 30 graus. Ainda contidas as temperaturas, esfriou um pouquinho no litoral e na faixa leste. 26 a 28 graus no litoral, também na capital. Mas o calor volta até quarta, quinta-feira. E a tendência não é muito boa pro fim de semana, não. A gente vai atualizando. Grande abraço a todos! O Homem do Tempo E a tendência não é muito boa pro fim de semana, 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 não